Na segunda, no palpó da namorada, medo a terceira e a quarta, eu tenho medo a marcha atrás. No palpó da namorada, eu assapo a portugais, no palpó da namorada, eu assapo a portugais. Ai, eu medo a primeira, no palpó da namorada, eu medo a segunda, no palpó da namorada, medo a terceira e a quarta, eu tenho medo a marcha atrás. No palpó da namorada, eu assapo a portugais, no palpó da namorada, eu assapo a portugais. Que popó maravilhoso, meu amor me deu pra andar, de traseiro é jeitoso, até dá gosto a sapar, gasto a pouco ao aquecer, mas para mim não é...